Eu me apaixonei nessas mina que são cruel Elas tem a pepeca com gostinho de merda Elas são a delícia, me leva até o céu Me apaixonei nessas mina que são cruel Porque ela senta, porque ela quica Cai com a pepeca, por cima da minha pica Porque ela senta, porque ela quica Cai com a pepeca, por cima da minha pica Menina, que que é isso? Desse jeitinho você acaba comigo Sentando, sentando, bem devagarinho Descendo, descendo, devagar bem gostosinho Chantando, chantando, bem devagarinho Descendo, muito devagar bem gostosinho Esse áudio que vai te dar um pente trem bala É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada É cura a noite toda e ela fica apaixonada Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Eu me apaixonei nessas minas que são cruelas Elas tem a pepeca com gostinho de merda Elas são a delícia Me leva até o chão Me apaixonei nessas minas que são cruelas Porque ela chanta Porque ela quica Cai com a pepeca Por cima da minha pica Porque ela chanta Porque ela quica Cai com a pepeca Por cima da minha pica Menina, que que é isso? Desse jeitinho você acaba comigo Sentando, sentando Bem devagarinho Descendo, descendo Hoje devagar, bem gostosinho Sentando, sentando Bem devagarinho Descendo Hoje devagar, bem gostosinho Esse áudio diz que vai te dar um peito e trembala É cura a noite tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada É cura a noite tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada É cura a noite tudo e ela fica apaixonada Ah, 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 ah